Fala aí pessoal, beleza? Michael aqui, começando mais um vídeo aqui no Jogando em Casa e hoje com mais um desafio de super-heróis aqui pra vocês, vamos ver qual deles que vai conseguir chegar até o final desse mapa. Então façam essas apostas e vamos pro nosso primeiro. Então galera, pegamos então aqui o nosso primeiro Spider-Man e vamos descer a nossa rampa aqui, vamos ver se vai ser complicado pra gente chegar. Chegou pra cá, boa garoto, a primeira deu de boa, a segunda deu ruim, não, a segunda deu ruim, acabamos, vamos aqui então com ele agora. O Spider-Man rosa, será que ele consegue chegar? Meu Deus, atropelamos, roubamos a moto do verde e vambora, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá garoto, aqui tem um macete galera, tem um macete aqui que você tem que chegar bem rente pra conseguir passar. Ó, boa. Isso aí garoto, isso aí. Chegamos aqui ó, 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 isso. Não tem mistério, não tem mistério. E agora caiu. O que é isso aí? Ainda fez a manobra, hein? Temos um Rainbow Spider-Man aqui agora e vamos descer com tudo, fazendo manobras agora bem arriscada. Esse aqui tá cheio de graça, hein? Jogou pra lá. Olha isso, me empinou ainda. Agora, vamos fazer. Não, 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 não. Não! Ele tentou inventar e se deu mal. Será que a gente consegue cair dentro da piscina? Vamos tentar cair dentro da piscina, vamos tentar cair dentro da piscina. Não, meu Deus. Bom, chegamos ao nosso último, o Spider-Man verde. E agora, sem manobra, hein? Sem fazer muita firula. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá, deixa eu bater um. Uh! Calma. Nossa senhora, ele fez a manobra ainda, até conseguiu sair. Ele exudece. Uh! Fui! Calma, calma, calma. Uh! Uh! Fazendo manobra ainda, caímos e deu bom! E galera, tá aí, quem conseguiu bater hoje, o desafio foi ele, o Spider-Man verde e também o Spider-Man rosa. Se inscreve no canal pra receber mais vídeos de super-heróis aqui no GTA V. Um abraço, até a próxima aí. Falou! Tchau, tchau, tchau!